Olá pessoal! Eu vou começar pela maquiagem que a minha mãe vai fazer Tem a Carol ali, amiga da minha mãe Carolina Passi Oi gente, hoje tem mais uma edição da The Choice E eu vou levar vocês junto comigo Como muita gente tava pedindo pra gravar a vlog lá E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? Beijo! Não tome bebida alcoólica Não use drogas Não fale com estranhos Não arrume confusão Não fique perto de meninas invejosas Trabalhe direitinho E 10 horas é pra estar aqui em casa Só isso? Só isso Juízo! É, DJ Bolet Tão ansiosa, amiga Muito Nunca parece que você já foi várias vezes Parece que é sempre a primeira The Choice Porque, sei lá, é uma magia nova, é uma coisa diferente É muito bom Recomendo É, gente, a gente tem que ir um dia Pelo menos um dia pra The Choice Mas se vocês forem um dia, vocês vão querer ir sempre É viciante É, e aí vocês vão ver Eu vou gravar Eu e a Júlia vamos gravar A Júlia vai me ajudar Né, Júlia? E aí vocês vão ver como é É muito bom Você conhece pessoas novas E é muito legal isso, né? Várias amizades Gente, então, né? Estamos chegando O desespero O desespero, o nervosismo Eu tô normal Aham Tá bom Na minha cara, normal Você não é normal, Camila Nossa E aí 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 Meu Deus Calma 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 Eu tenho que voltar Tô saindo Joga Enfim É Acabou The Choice É Espero vocês na próxima Gente Chegamos em casa Foi muito, muito, muito bom Né Saudades E Agosto tá aí, né, gente Só bem Mês do aniversário da Camila também, né É 15 anos 15 anos é quê? É Tchau, amiga Tchau, amor da minha vida Te amo Tchau Tchau